Voltando um pouco à questão das Forças Armadas, duas coisas para se destacar, para mostrar como a situação se desenvolve no sentido que nós apontamos anteriormente. Primeiramente, o líder do golpe, Michel Temer, declarou que o Exército está à disposição para intervir em qualquer caso de perturbação da ordem pública. Quer dizer, ele, sem nenhum pudor, logicamente, porque ele é um golpista, declarou que o país está sob estado de sítio. Havendo qualquer tipo de perturbação, quem decide qual é a perturbação, qual é a natureza da perturbação, qual é a importância dessa perturbação, é ele mesmo, é o governo dele, golpista, as Forças Armadas serão chamadas a intervir. O país está, oficiosamente, digamos assim, sob estado de sítio. Isso teria que ficar absolutamente claro, e as forças de esquerda que se colocaram contra o golpe deveriam prestar atenção no que está acontecendo. Porque a maior parte não fala nada disso. Fica numa discussão sobre o Moreira Franco, sobre o Alexandre Moraes, as maquinações internas do governo golpista, mas não vê que o governo golpista evolui no sentido de colocar em marcha uma ditadura, que já está sendo colocada em lugar, está sendo colocada em prática, com o apoio das Forças Armadas. Então, isso daí é da maior importância. O comandante do Exército, ele declarou que precisa tomar cuidado, que as Forças Armadas não podem intervir assim, 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 assado, o que apenas reforça a ideia de que as Forças Armadas vão intervir. Porque se ele fosse contra intervir, ele falaria diretamente que é demais, está errado, não podemos ir para o Rio de Janeiro, não podemos estar nos presídios, temos que ficar nos quartéis, etc. Na realidade, o que ele está fazendo é um discurso para dentro da própria corporação militar, no sentido de impulsionar os setores aliados aos golpistas, controlar, em um certo sentido, a extrema-direita, acalmar os setores de esquerda que, porventura, existam dentro das Forças Armadas, democráticos, etc. Mas a declaração dele deixa absolutamente clara, apesar de parecer uma negativa, que a intervenção militar vai se expandir, vai se consolidar. O país está sob estado de sítio, essa é a realidade. É um estado de sítio, digamos assim, controlado, mas não obstante isso, é um estado de sítio. É uma situação extremamente grave.